Vem cá, me responde uma coisa. Você aí que trabalha com costura, você já chegou na loja e se sentiu frustrada ou frustrada porque não tinha nada do que você queria? E isso aconteceu comigo hoje. Eu estava com o meu bloquinho de anotações com vários tecidos pra eu comprar de coisas específicas que eu queria fazer. Cheguei lá, não tinha nada, gente. Então, bora lá que eu tenho que compartilhar algumas coisas com vocês. Então, pra você que tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Viviane Alves do blog Minha Moda Digital. E aqui nesse canal eu falo muito sobre costura pra iniciantes, conserto de roupas, costura criativa, sabe? E às vezes eu venho aqui bater um papo com vocês e são coisas que acontecem assim no nosso dia a dia e eu preciso compartilhar essa minha experiência hoje. Então, caso você goste desses assuntos de costura, eu já te faço o convite pra você se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Então, o que que acontece? No meu dia a dia eu vou anotando as coisas que eu preciso. Aí eu criei aqui, ó, um bloquinho de notas com vários tecidos que eu precisava. Só que quando eu cheguei na loja, não tinha nada do que eu queria. Eu fui pra comprar viscolinha ou viscose pra fazer um vestido lenço. Inclusive, eu já até ensinei aqui no canal dois modelos. Caso você ainda não tenha assistido, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro foi esse aqui, que eu fiz pra minha irmã. Vestido lindíssimo, super fácil de fazer. Qualquer pessoa que tá iniciando na costura consegue fazer. Nesse caso aí, eu usei somente um metro de tecido e eu tive que fazer um milagre. Porque, tá vendo que ele é estampado? Aí eu coloquei essa faixa preta pra conseguir a largura que eu precisava. E o outro é esse aqui, que eu fiz pra mim. Eu usei dois metros de tecido. E no vídeo eu explico direitinho como você faz pra marcar no seu corpo ou no corpo da cliente. E também é bem simples de fazer. No caso desse vídeo, eu tirei algumas dúvidas que ficaram lá desse primeiro vídeo. Então, eu aconselho você a assistir os dois vídeos. Cheguei aqui na loja pra comprar os tecidos que eu tô precisando. Com a listinha aqui. Mas eu não tô achando nada do que eu quero. Então, eu vou começar a ver outras opções. E é muito bom quando você vem, assim, pessoalmente na loja. Que você vê as outras opções que tem de tecido. Eu queria um viscolinho, uma viscose na cor clara. Só tem cores, assim, ó. Bem fortes. Aí eu vou precisar mudar de planos. Isso, se eu quiser muito fazer o vestido que eu quero. Eu fiz esse vídeo pra te alertar. Por quê? Pessoas que estão iniciando nem sempre conhecem os tecidos. E aí você pode me perguntar. Viviane, como que eu vou saber o nome dos tecidos? Me dá uma lista aí de tecidos pra eu conhecer, pra eu comprar, pra fazer vestido. E, gente, isso é muito relativo. Por quê? Nem eu sei todos os nomes de tecidos. Eu te recomendo o seguinte. Primeira dica aqui desse vídeo. Quando você chegar na loja, vai olhando, vai com calma. Olha tecido por tecido. Você precisa ter em mente o que você vai fazer. No meu caso, eu vou fazer um vestido lenço. Ele precisa ser um tecido leve, no caso, que tenha caimento. Então, o mais indicado é a viscose, um viscolinho. Às vezes, a viscose, ela é muito fina. Então, não fica um acabamento muito legal. Então, eu te recomendo ir lá, olhar, pergunta pro vendedor quais são as opções. Eu queria um tecido off-white. O off-white é parecido com branco. E, pra minha surpresa, não tinha, como vocês viram aí. Eu tive que escolher outra opção, só que ele falou que não tinha. E é aquilo. O vendedor, ele vai fazer exatamente o que você tá pedindo. Se você chegou lá estipulando que você quer somente viscose ou viscolinho, ele vai te apresentar esses dois tecidos. Eu até perguntei pra ele se não tinha outro parecido. Ele falou que não. E aí, eu fiquei bem à vontade na loja. É uma loja, assim, que eu, sabe, tô sempre lá. Inclusive, essa loja é a Forte Texto de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro. Caso tenha alguma costureira daqui da área, por favor, deixa um alô aí. Conta aqui nos comentários. E aí, eu já vou até pegar os tecidos pra vocês verem. Eu fui olhando com bastante calma, sabe? Olhando tintim por tintim. Fui olhando pelas cores e pegando na minha mão pra ver se era realmente ali o que eu precisava ou não. E deixei o vendedor atender outras pessoas pra não atrapalhar também o trabalho dele. Esse aqui eu achei bem bonito. Tem um caimento legal, acho que serve pra fazer o vestido lenço. Esse aqui também tá lindo. Um azul, assim, bem clarinho. Tem um riscadinho, achei ele bem bonito. Vou ver quanto que tá. Olha essa renda, que coisa mais linda. Muitas rendas lindas. Olha quem está aqui, gente. Não sou eu. Eles colocaram aqui no mural da loja. É bom que o pessoal fica conhecendo o canal. Ó, comprei bem. Saí de lá com a sacola tão cheia que até eu me assustei quando o vendedor falou valor total. Então, o tecido esse aqui é um linho, deixa eu ver, é um linho rústico. Ele é diferente do linho comum. Foi R$25,00 o metro. Tá vendo que ele tem um riscadinho? Ele é bem bonito, bem leve. E eu tive que comprar também o forro. Não tinha forro de algodão, que eu queria uma coisa assim mais leve. Acabei comprando elanca light. Que também serve pra você forrar, dependendo do modelo que você vai escolher. Ou caso você queira pedir pra sua cliente levar o tecido, que também é uma ótima opção. Às vezes você não quer perder esse tempo pra ir na loja, comprar o tecido. Você já tá fazendo roupas pra fora. Anota no papel os tecidos que você mais indica pro modelo que a cliente pediu. Pede pra ela conversar com o vendedor e, de preferência, até mostrar mesmo a foto do vestido que ela quer fazer. E aí, quando ela chegar lá, se não tiver o tecido que ela escolheu, pede pra ela ver outras opções. Só que lembrando que a pessoa que não costura, ela não vai ter esse feeling, sabe? Pra olhar um tecido e falar, hum, peraí, esse aqui serve pra eu comprar. Então, acaba sendo que meio que um risco você pedir pra cliente levar. Mas você precisa deixar bem claro pra ela que o tecido, nesse caso aqui, tem que ser um tecido leve, tem que ser um tecido que ele tenha caimento. Esse aqui não era nem 100% indicado, porque ele não é tão, assim, tem um caimento tão bom quanto a viscose. Mas foi o que eu encontrei e eu gostei bastante. Uma segunda dica é, vê se você consegue, pelo menos, a amostra do tecido. Ou conforme você for comprando, porque com o tempo você vai conhecendo vários tipos de tecido, corta um pedacinho e vai grampeando, vai colocando em alguma pastinha, em algum lugar, pra você já ter ali a amostra. E aí, da próxima vez, quando o seu cliente chegar, você vai ter várias opções pra mostrar pra ela. E lembrando sempre de anotar o nome, sabe, do tecido. Nesse caso aqui, você pode pegar um pedacinho, grampear num papel e escrever assim, ó, esse aqui é um linho rústico. O valor dele foi R$25,00 o metro. E aí, você vai fazendo isso todas as vezes que você comprar tecidos novos. E, de preferência, pega o telefone da loja, o WhatsApp, de preferência. Aí, você pode entrar em contato com a loja e perguntar sobre o tecido específico e se tem a cor que você quer, porque, dessa forma, você não vai perder tempo tendo que ir em várias lojas pra encontrar o tecido ideal. Então, eu quero que você me conte aqui embaixo, agora, nos comentários, se isso já aconteceu com você. Eu imagino que sim, já deve ter acontecido com todo mundo, de você chegar lá e não ter o que você quer, e tem que ficar procurando, batendo perna, pra encontrar o que você realmente estava precisando. E aí, aproveitando, olha só esse que lindo, gente! Esse aqui também é um linho rústico, tá vendo? Que ele tem meio que um riscadinho. Terceira dica do vídeo, lave todos os tecidos, porque tem tecidos que encolhem, principalmente tecidos, assim, com fibra natural. Eles tendem a encolher um pouco, então, te recomendo deixar pelo menos duas horinhas de molho. Não torce, geralmente eu deixo ele dobradinho, pra não danificar muito as fibras do tecido. Esse aqui, eu já vi que ele não amarrota facilmente, que bom. Esse aqui não é um linho puro. Deixa secando a sombra, no outro dia você passa, com o ferrinho morno, e aí sim você já pode preparar a roupa que você precisa. Meu Deus, eu comprei muito pano! Senhor! Eu tenho um orçamento mensal, sabe? Todos os meses eu coloco na minha planilha, é orçamento de material. Aí, às vezes, a gente acaba passando um pouquinho, né? Eu imagino que isso aconteça com todo mundo. Olha, eu comprei também o algodão cru, vou fazer eco bag pra dar de presente. Gente, eu gosto muito de dar, sabe o que de presente pras pessoas? Eco bag. É um presente que é perfeito, a pessoa vai usar muito, e é uma coisa, assim, que eu utilizo demais. Eu vou pro mercado, eu faço passeio, sempre carrego a minha eco bagzinha, sabe? Que é a minha bolsa de tecido. Também já ensinei aqui no canal, ó, esse vídeo aqui. Eu ensinei esses dois modelos aqui. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo, que pode ser que você não tenha assistido ainda. Então, sei que não vou gravar, porque eu já gravei pra vocês. Só vou fazer. Comprei esse aqui, que eu não sei nem o nome. Crepe. Ah, tá, é um crepe. Foi R$21,50 um metro. Uma blusa dessa, no shopping, custa R$80,00. Então, não acho que foi caro o tecido. Você só precisa saber fazer a roupa, é claro. Olha que lindo. Esse crepe, assim, ele é brilhoso de um lado, mas eu não quero essa parte brilhosa. Eu vou usar a parte fosca. Eu achei muito chique. Vai combinar, né? Hum, gostei. Deu até uma iluminada na cor. Eu acho que eu vou ficar bem nessa cor. O que vocês acham? Por falar nisso, em saber fazer roupa, gente, eu fui comprar roupa essa semana. Roupa tá muito caro. Eu não desmereço, assim, o trabalho de ninguém, tá? Mas, quando a gente sabe fazer, é muito gostoso você ir na loja, escolher o tecido e fazer as suas próprias modelagens. Caso você tenha o sonho aí de aprender a costurar, você ainda tá naquele processo iniciando, sabe? Tá começando a aprender. Eu vou deixar também link aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o vídeo onde eu indico os cursos pra você que tá iniciando, tanto de corte e costura, quanto de modelagem. Nesse vídeo, eu explico tudo detalhado, e aí você vai assistir pra você ver qual é o seu perfil. E aí você vai poder investir um curso específico pra você, pra você se especializar aí na costura ou na modelagem e começar a fazer as suas próprias roupas, porque... Ai, gente, eu amo fazer minhas roupas, sabe? É muito legal. Eu acho... Não, não acabou ainda, não. Comprei uma lycra, gente. Eu vou reformar um biquíni que eu tenho. Aí eu precisava de lycra. Esse aqui é o forrinho que eu comprei, elanca light. É sempre importante você ter forro aí, porque quem trabalha com conserto de roupas sempre parece esse tipo de serviço pra você fazer, que é pra forrar roupa. Então, tenha sempre tecidos básicos aí, que é o branco, o preto e esse beijinho aqui. Nesse caso, eu comprei pra forrar uma blusa de crochê que eu fiz tão bonitinha, sabe? Eu quero forrar ela e é uma elanca light. Esse aqui é bem baratinho, custou... Foi 5 reais só porque eu comprei só meio metro. Então, é isso. Essas foram as minhas compras. Não é costura, mas aqui, ó, comprei alguns aviamentos. Essa linha de crochê aqui, lindíssima. Olha só que legal isso aqui. Elástico regulador. Você que trabalha com conserto de roupas, você precisa ter. Gente, esse elástico é baratinho. Se eu não me engano, foi 1,50. Ele serve pra você regular roupa de criança. Já até ensinei já. Eu não sei se tá aqui ou se tá no meu Instagram. Caso você ainda não me segue no Instagram, eu sempre deixo algumas dicas lá, que são vídeos curtinhos que eu prefiro postar lá do que aqui, é só você me seguir. Minha moda digital. Não lembro onde tá? Qualquer coisa, eu até gravo novamente, se vocês quiserem. É só você encaixar esse elástico aqui na roupa de criança, abre o cos por dentro, coloca um botãozinho. Se você tem filhos pequenos ou netos, pega uma roupinha deles pra vocês verem como que é, gente. As roupas geralmente são as caras quando vem com esse tipo de elástico. E aí, pra você que trabalha com conserto de roupas, você precisa ter pra oferecer esse tipo de serviço pro seu cliente. E comprei também essa alça aqui pra fazer eco bag. Olha só que legal. Olha só que legal essa alça. Ela já vem prontinha. Ó, na cor do algodão cru. Você pode fazer a alça com o próprio tecido. Mas eu achei muito bonitinho isso aqui. Custou R$3,50 o metro. Achei bem interessante, ó. Muito bonito. Então, é isso, gente. Comprei argolinhas também. Chega, né? O vídeo ficou longo. Essas argolinhas aqui pra colocar no meu vestido do lenço. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se eu falei demais, mas eu precisava compartilhar essas coisas com vocês, tá bom? Então, não sai sem se inscrever. Deixa seu like. Compartilha se você quiser. E me siga também nas minhas redes sociais. Estão aparecendo aqui embaixo. Tchau! 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 Tchau.